Seguinte galera, pra quem não conhece, eu tenho uma página no Facebook, tá aqui na descrição e nessa página tudo que eu posto aqui no YouTube ou eu curto vão para essa página em forma de postagem eu pego essas postagens e acabo jogando em certos grupos do Facebook pra promover debates principalmente nesses grupos de esquerda versus de direita e volta e meia eu sou questionado a respeito da minha foto de perfil, que é essa aqui e precisamente a respeito desse símbolo aqui, tá? E os caras falam assim, ah, por que você tá fazendo campanha política se você usa um símbolo de anarquia? É o seguinte, aí eu explico pros caras, esse símbolo não é de anarquia, é de anarquia cristã e aí eu tenho que ficar explicando, pra evitar isso eu tô fazendo esse vídeo que aí simplesmente quando o cara me questionar isso eu vou lá e jogo esse vídeo pra eles Então, primeiro vamos fazer a distinção entre anarquia e anarquia cristã Realmente os anarquistas, eles não participam do Estado porque eles não acham que o Estado é legítimo eles não vêem uma forma de governo no Estado Porém, a anarquia cristã não se trata de Estado, se trata de Igreja As pessoas que são anarquistas cristãs, eles não identificam um governo dentro da Igreja porque esse governo dentro da Igreja, o governante da Igreja é Jesus e Jesus não está na Terra Então não existe uma hierarquia dentro da Igreja Aí você pode me falar, ah, mas senhora, tem o Papa, tem o Pastor Isso é uma hierarquia Bom, isso não existe na Bíblia, beleza? Isso não existe na Escritura Aí você pode me questionar, ah, não, existe sim Tem lá os diáconos, tem os apóstolos Beleza, tem Porém, não existe governo dessas pessoas Você vai identificar essas pessoas como pessoas com o maior conhecimento dos planos de Deus Nunca eles vão ser um governante Eles nunca vão impor a vontade deles à Igreja A única vontade que é imposta à Igreja é a vontade de Deus Através das Escrituras Eles não ficam acrescentando coisas Está fechadinho ali no que eles têm E mesmo quando eles falam algum conselho, como é o caso das cartas dos apóstolos São todas baseadas no ensinamento de Cristo Não são coisas tiradas da bunda deles Por exemplo, esse negócio de ficar Como eu posso dizer assim? Fazendo teologia da prosperidade Como é que é? Batendo em santo, tá ligado? Tipo, essas paradas aí que pastor faz Também não existe um alto clero Como a Igreja Católica faz Onde a galera fica lá nos seus tronos de ouro Montado, tá ligado? Com vestes de seda Essas paradas todas Isso não existe no cristianismo Você pode observar muito bem Na Igreja Primitiva Onde está Que está descrita em Atos dos Apóstolos Que até o conceito de propriedade privada No cristianismo não existe Porém, como nós vivemos na sociedade capitalista Você acaba abrindo umas certas exceções Mas é sempre importante reforçar isso Dentro do cristianismo Não existe propriedade privada Não existe nem questão de família Se você parar para analisar Cristo é bem específico com isso Essa família tradicional cristã Que a galera do Bolsonaro prega Isso não existe no cristianismo Jesus é bem claro a respeito disso Quando a Maria e o Tiago, seu irmão Maria, sua mãe e Tiago, seu irmão Vão visitá-lo E um apóstolo fala assim Sua mãe e seu irmão estão lá fora te esperando E ele vira e fala assim Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Se não todos que estão aqui Todos que me seguem Então não existe família Essa família tradicional cristã Não existe Então, mais uma vez Algo que remete ao anarquismo E mais uma vez Então, vamos lá Desculpa aí Só para deixar bem claro O anarquismo cristão Ele não se trata Da sociedade em si Ele se trata da igreja É uma postura que você tem Diante a igreja Você assume que a igreja Não existe um governante E sim pessoas com maior conhecimento E essas pessoas com maior conhecimento Elas não têm o poder Sobre os membros da igreja Uma boa visão prática De como a igreja deveria ser Eu identifico nos testemunhas de Jeovás Eles conseguem ter uma formação de igreja Em que é planificado Você tem lá o ancião Você tem lá o superintendente Isso aqui ou outro Só que eles falam Porém não existe um governo Eles são bem uma sociedade mesmo Eles são bem Eu vou usar uma palavra assim Bem comunitários Beleza? Lembrando que O testemunhas de Jeovás É uma seita herege Eu não estou falando que eles estão certo Na teologia deles Porém a configuração de igreja Que eles usam É uma configuração de igreja Mais próxima possível Do cristianismo Como o cristianismo deveria ser Beleza galera? Valeu Eu espero ter explicado aí Eu deixei Os versículos Todos aqui Que eu citei Na tela Qualquer coisa Eu vou deixar também Na descrição Vou dar uma olhada Acho que a descrição Vai ficar enorme Não Eu vou deixar aqui na tela só E é isso aí Valeu Até a próxima Foi E é isso aí